E aí que bacana a rádio do 407 tá veio de Pará o Apebas no Pará eu tô aqui no Rio Grande do Sul a gente me mandou para liberar os dois auxiliares que isso aqui tem dois auxiliares então o lugar aqui já tem vídeo habilitando os dois auxiliares né só para deixar registrado a confiança do pessoal que me mandou lá do Norte mandou pelo correio eu recebo o rádio aqui eu faço a habilitação do auxiliar e envio pelo correio então até vou apertar o tecla search ali para ver o que tem tem rádio e o CD tá ali o que a gente tem esse passo a passo já tá no vídeo que eu fiz de dois auxiliares de um RD4 esse aqui é o mesmo RD4 só que é do 407 tá é diferente a frente eu propus para ele comprar o RD4 que eu tenho da Blaupunkt também ali que é o mesmo fabricante desse aqui e só substituir as frentes em função do frete ficaria mais talvez mais em conta mas ele optou por me enviar então eu tô aqui eu recebi aqui o rádio vou fazer habilitação e vou vou postar para ele de novo eu já tô aqui na tela bem simples tá configuração rádio um scanner é o jack box o pessoal me pergunta com que que se habilita que o scanner da concessionária tá tomada diagnóstico ali escane da concessionária da fábrica montadora o que quiser então aqui a gente vai ter ó auxiliar um e dois no auxiliar um ele vai botar o bluetooth e no auxiliar dois provavelmente ele vai usar cabo então vou dar um pause aqui só vou habilitar habilitar dois aqui ó a entrada é a entrada é clássica tá eu vou conversar com ele que a entrada um tá reservado para caixa nômade então vou ver se ele vai usar bluetooth para ligação né o original do carro ó telecodificação efetuada a partir desse momento começa a aparecer no painel ali ó entrada auxiliar dois vou habilitar um também e vou mandar o rádio para ele vou mandar com o cabo então eu vou depois eu mostro o vídeo como é que eu vou fazer o carro para ele o que eu 히 arroz deer 3800 AM o o o o Obrigado.